Tava faltando fazer esse react aqui do nosso amigo Crono E vou falar um negócio pra você, cara Eu acho que o Crono realmente é fã de Pokémon Tem muita música de Pokémon aqui E ele tá fazendo uma espécie de série Porque olha só Já peguei o spoiler aqui que ele vai fazer um rap do tipo fada Tipo dark, normal, psíquico e venenoso Ou seja, vai vir rap de outros tipos aí, né? Já vou logo falar pra você que eu tô muito empolgado pra ver o tipo fogo, por exemplo Que é um dos meus tipos preferidos Qual é o teu tipo preferido? Me conta nos comentários aí Lembrando, meus amigos, que isto daqui é um react Ou seja, talvez eu pause em algum momento Mas se você quiser ver sem a minha reação O link do vídeo original está na descrição desse vídeo Ou você digita aí Crono Rap Tá ligado? Tem muito rap lá no canal do brother E aí? Charizard level 84 O cara vai usar um Pokémon do tipo fada? O brilho da lua ilumina essa jornada Sem saber de nada A vida é cada vez mais mágica Que fofinho, ai coração, ai coisa linda, maravilhosa Eu não gosto muito do tipo fada não Mas quem gosta, gosta, né? Você gosta? Me conta aí É muito fofo pra mim o tipo fada Essa coisa é muito fofa Me lembrei daquela sexta-feira Que a gente se viu Me deu feliz aniversário E era 5 de abril Me contou seu dia inteiro E logo adormeceu Diz que era sortuda Sortudo sou eu Caraca, mano Caraca, mano Meteu um popzaço aqui, mano Sei lá Uma parada tipo Eu pensei que ele ia falar do tipo fada Ah, o tipo fada é isso, aquilo Mata os dragões E não sei o que Coisa Kawaii Fofs O mundo é muito lindo Mas não Ele tá falando de uma Que sabe Um dia, né? Aquele que falou sexta-feira Que muita onda Lembrei daquela sexta-feira Tá ligado? A gente se viu Feliz aniversário Uma vibe Meio pop Rapaz Manda pra tua crush O rap do tipo fada Pra ela Ela vai achar meio Fofo Né? Vai achar bastante fofo Talvez E talvez você conquiste ela de vez Vai ser lindo essa cena Canta pra ela Manda pra tua crush Pra tua musa Caraca Dance sob a lua Seja como Clefairy Nesse jardim de rosas Se permita voar Pô, só é... Peraí, cara Seja como Clefairy Aí a Clefairy é gordinha Aí é sacanada Aí sim Aí sim O brilho da lua Ilumina essa jornada Sem saber de nada A vida é cada vez mais mágica E aí Galho deslumbrante Só me mostre seu charme Sua voz Mas eu curti muito a música, tá? Curti muita Ah, que maneiro Cara, uma coisa eu te digo, mano Eu sempre elogio isso A animação que os caras fazem aqui pro Crona É muito maneira, tá ligado? Essa aqui tá bem relax e tal Mas tá bonita É uma coisa bonita de ver Gostei que ele usou essa vibe, né? Tipo, derrotou tipo o Sombrio Porque Fada vence o Sombrio Não sei o que O beijo venenoso Que aí Fada perde pra veneno Pô, muito massa Pô, o Crono é... Pô, o Crono tinha que ser Pokétuber, mano Quer dizer, não vira Pokétuber, não Você ganha mais dinheiro sendo rapper Meio Mimiquil É nóis Eu acho que eu sou meio Mimiquil, né? Eu sou fofo também No conto de fadas Muito bom, mano Fica aí Ai, 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 ai Invade Essa parte aqui que eu não sei Vai que a menina Acha que eu tô chamando ela de gordinha Por causa da Clefé que é gordinha Mas tudo bem Gostei do Rap de Fada Bora fazer assim, ó Me conta aí Tu gostou do Rap de Fada? Depois eu vou perguntar se você gostou do Rap de Dark E assim a gente vai indo Tá ligado? Agora É o Rap de Dark Será que o Rap de Dark É uma vibe meio emo? Ou será que é um rockzinho? Tô curtindo a vibe Na escuridão Com o Noctaw Com o Noctaw Ui, meteu inglês aqui Legal Olha o Ambrião Tem que se transformar Pra se adaptar Boa É mais melancólico É meio emo mesmo Essa vibe Bem Dark, hein Olha Vou já dar uma opinião aqui, tá? Eu, por incrível que pareça Eu pensei que ia gostar mais do Dark O Fada tá muito melhor na minha opinião Mas assim, ainda tá muito bom É só a vibe que é É diferente da minha Tá ligado? Ela tá muito boa Tudo é bom desse brother, né, mano? Com as decisões É se a verdade não inclua Que nesse caminho A morte me seguiria Antes uma cara Agora se tornou Caraca, tá transformando ele, véi O Rei Dragon Ele é um Zoroaki Muito maneiro Ele virou um Zoroaki, bicho A animação desse tá melhor que a primeira A animação tá muito melhor A historinha parece ser bem melhor também Porque o cara virou um Zoroaki Muito louco Mas acho que falando só de música Eu gostei mais da outra É mais da minha vibe, eu acho A música Mas é muito bom também O cara manda muito bem Não tem jeito Eita, morreu? Ah não, ele voltou Não é um conto de fadas Um inseto insignificante Um inseto matou ele O inseto mata a Dark Caraca, é muito louco O Yama Tinha que ser o Yama O Yama matou o Zoroaki O Yama matou o Zoroaki Muito mal Muito bom Eu gostei bastante também Agora bora ver o próximo Mas antes Não esquece de deixar like No meu vídeo também Beleza? Tamo junto Agora a gente vai pro rap Do tipo normal Normal Eu não sou muito fã desse tipo Vamos ver, né? Eu tava com alta expectativa No de Dark Acabei que gostei mais do de Fada Eu acho Vai que eu gosto mais do normal agora Rotina comum na vida Não surpreende, eu diria Mas se eu te contasse tudo Isso te surpreenderia Cada expectativa que tem No fim só me faz mal Esperaram muito de mim Mas eu sou só um cara normal Te dou volta pra essa vida Mano, parece abertura de anime Caraca, moleque Muito bom, mano Mano, cara Estou meio cabeça dura E teve relações cortadas Esse cara derra uma O peso dessa frase Sou só um cara normal Me desculpa, mas Essa é a verdade Não passava de mais um no grupo Eu sei E a cada coisa Que me sujeitei Inocente Vi que me transformei E como Como um dito saiba Eu me moldei Nossa, como um dito eu me moldei É muito bom, moleque Não pode julgar Você me julgou incrível Mas sou só um ratatá Dia ensolarado Nublado chuvoso Putz Não, 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 não Essa aqui é muito boa, moleque Melhor Isso aqui é cinema É abertura De anime isso aqui, velho Caraca E quanto mais eu me expor Eu sei Não vão gostar Por isso também Desabafo com as seus E tá tudo bem Cara, muito bom, mano Gostei demais Esperaram muito de mim Mas eu sou só um cara Mas eu sou só um cara Normal Putz Guila, mano Muito bom Não, mano Me pegou muito agora Putz Guila Sou só um cara Normal Me desculpa mais Essa verdade Nossa, eu tô impactado, velho Sério, eu tô assim, ó Impactado demais, mano Crono, que isso, velho Agora é o tipo psíquico Pô, eu não sei nem o que achar mais Porque eu achei que o normal não ia me pegar Me pegou muito Sabe? Sério, velho Eu tô Ainda tô hypado ainda Que consegui pensar na melhor solução No melhor futuro a frente Onde minha cabeça não dá uma confusão Uma confusão Sua mente cabra Não passe de mágica Saia de cadáver e vá pra alacação Enquanto o mundo desbrava Quanto mais o tempo passa Estará mais satisfeito com o seu novo amanhã Super instantão Caraca, olha essa luta Descante sua mente Pare pra refletir Se quer algo, faça Não deixe que nada Seja capaz de tirar o seu sonho de ti Cê sabe que como um ego Já passei por várias fazer Eu já o que não mal já fui amplo Eu já fui silvão também É o que acabar de tudo eu escolhi o que ser E no fundo sei que isso que me fez crescer Vai Barreiras resistem não seja um Mr. Mike Não mano Esse aqui tá muito bom também Tá uma vibe meio anime também Eu tô gostando pra caraca dessa vibe aqui Muito bom Muito bom Nossa Olha o Mewtwo ai Te deixaram marcas Mas não deixe que essas marcas mudem você Seja o seu próprio sol Seja a sua própria lua Plante uma semente quando a vida te derruba Seja um farol Ilumina a noite escura Mesmo em tempestades o caminho continua Supere seus traumas Venta seus fantasmas Descanse sua mente e pare pra refletir Se quer a fufaça Não deixe que nada Seja capaz de tirar o seu sonho de ti Ele é mal mano Sabe o que eu fico pensando? É que Pokémon perde tanto potencial né mano Tem muito potencial Pokémon O Pokémon mesmo, a franquia Porque isso aqui podia ser fácil A abertura de uma temporada Então Animal Tem muito animal Tem muito animal Também Mas acima de tudo eu escolhi o que ser E no fundo sei que isso que me fez crescer Caraca mano, essa parte Barreiras não existem Não seja um Mr. Man Pegou mano Chiclete Meloeta passa com que ouçam sua voz Com mente de ato seja como Metagross Sensacional A gente vai pro último rap Eu quero só dar um aviso aqui por favor Se inscreve nesse canal Porque a gente tá Criando mais vídeos A partir desse mês Pra frente tá Eu decidi focar bastante aqui Então se inscreve aí Pra gente criar bastante conteúdo E é nóis beleza Agora meus amigos É o tipo venenoso Não digo mais nada Porque eu to me surpreendendo com tudo né Então vamo Eu sabe Eu sei Você vai Eu sei Eu sei Eu sei Você vai só uma ingênua flada Infelizmente Seu veneno Não chegar no coração São falsa Arbok querendo dar o bote Falsa Arbok querendo dar o bote Eu peguei a referência Oh Oh, poison jab Minha mente tá blindada pro seu tipo Massa Muito bom Muito bom, velho A música é boa também, ó Olha Uma participação especial, mano Caraca Nossa, faixa massa Massa Ah, mano, vou falar pra ti Gostei pra caraca Ainda mais dessa participação Porra, muito maneira a letra Mas assim, o do normal Ainda é muito Assim, foi meu preferido Ainda é meu preferido O do normal, mano E eu me surpreendi pra caraca E eu me surpreendi pra caraca com isso, velho Mas muito massa Isso aqui Na moral Que top, mano Não, eu adorei As músicas estão lindas Maravilhosa E você, curtiu mais qual? Me conta nos comentários aí Valeu, falou, até mais E pode ir Fui Tchau Tchau